Então chegamos aqui gente no Monumento aos Descobrimentos Aqui embaixo tem um mapa-mundo aqui Provavelmente com os lugares onde os portugueses navegaram em tempos antigos aí Vejam só o tamanho desse monumento Tem uma espada ali, ó, tá vendo? Tem uma espada ali Aqui tem a escultura de uns homens e guerreiros e reis e padres e navegadores e tudo mais É realmente um lugar bom pra tirar foto E pra prestigiar aí um pouco de história aqui de Portugal, né? E eu não podia deixar de vir aqui hoje e mostrar isso aqui Olha aí gente, realmente é um monumento monstruoso Se fosse ali uma... um navio, tá vendo? Olha só Se fosse um navio à frente do capitão Não sei de certo, cada um desse aí deve ter um nome, deve ser uma pessoa E deve ser muito interessante Olha lá E aqui nós temos esse lado aqui Super bonito, né? Mas é aberto, ó Tem que tomar cuidado pra não cair lá Só pegar de lá Não sei de certo, gente Tem quase uns 30 metros de altura Viajar pelo mundo Ter liberdade de ir em qualquer lugar Acabamos de chegar aqui na praça da Torre de Belém E a gente tá procurando uma sombrinha Porque hoje tá um dia muito, muito quente Então, o negócio é procurar sombra Já dá pra ver aqui a torre E tem aqui um... Tem aqui um jardim, né? Uma praça muito bonita Um parque bonito E vamos chegar lá É lá que a gente quer ir Na torre Eu tô vendo aqui um avião Um monumento Tipo um avião Deve ser do que, será? Será que é daquele pessoal lá que atravessou o Atlântico pela primeira vez? Acho que é Deve ser, não sei Impressionante, gente A quantidade de trotinete Que tem Com pessoas andando Mas a quantidade que tem Largada por tudo quanto é canto Vai lá Vai lá Lá tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Lá naquele canto Aqui já tem dois E assim, ó O pessoal usa E onde eles param, eles deixam Eles deixam Aí você faz Baixa um aplicativo Faz um cadastro É... Cadastra o... O número do teu cartão E... Começa a andar Só que Tem que ter mais de 18 anos A Isabela queria andar Mas eu já preferi não deixar Apesar de a gente ter visto aqui Crianças andando Eu preferi não deixar ela Para evitar Qualquer tipo de problema E... O que mais a gente vê é isso Eu soube que uma pessoa No grupo No grupo de WhatsApp aí Deu um depoimento Que ela andou durante Algum tempo E deu cem euros, gente É coisa... É caramba É caro pra caramba, né? Mas foi em Paris, ó Tem um aqui Tem outro aqui Tem vários lá Então... Eu não sei o que que é Tá aqui, ó Uma miniatura Do... Do Torre de Belém Aí como é que ela é Você tem o sonho de viajar E conhecer o mundo Nas suas férias Sua lua de mel Trabalho Ou estudos no exterior Então entre em contato Com a voarmais.com.santur Solicite sua cotação De passagens aéreas Na voarmais.com.santur Pelo Instagram Voarmais.com.santur Seu sonho de viagem Que cabe no seu bolso O que eu gostei aqui É a quantidade de barraquinhas Pra vender bebidas E lanches E... Artesanatos Roupas Lembranças Assim, né? Souvenirs Aqui de... Aqui de... De Lisboa Muitas barracas mesmo Olha só Coisinha aí Eu gostaria de botar uma barraca Aqui pra mim Pra me vender aí Caranguejo Né, gente? Já pensou? Fazer aqui Uma base Do canal Sun Reis Aqui Seria legal, né? E já vender Passagens juntos também Colocar aí um Escritóriozinho Da Santur Dentro de um trailer Desse Ah, eu acho que Eu ia vender Muita passagem E ia ter muitos Escritos no canal também Vocês viram lá? Aquele barco Aquela barcaça Aquele barco Grande lá Cheio de gente Passeando aqui Pelo Rio Tejo E eu tô Tô gostando bastante Aqui tem um farol, ó Tem um farol aí Não sei se ele tá funcionando Mas ele é bem antigo Por causa A gente vê os tijolos Aqueles tijolos antigos ainda Isso é muito antigo, gente Isso é muito antigo Olha aí Que trailerzinho top aí, gente Deve pagar bastante Pra poder colocar aqui Na beira Rio, né? Não deve ser barato mesmo, hein? Pra colocar um trailer aí Quem sabe Quem tem ideia aí no canal Fala pra nós aí Bota nos comentários Quanto custa E qual os procedimentos Pra colocar um trailer Um trailer de lanche Um trailer de bebida Assim, ó Como esse aqui Você quer uma Kombi Um Peugeot Tipo uma Kombi, sabe? Olha só que bonito Top, né? Quanto custa Pra colocar um quiosquezinho Pra colocar um trailer de lanche Aqui na beira Rio Do Rio Tejo Entre o Entre o monumento ali Ao Descobrimento E o Como é o nome daquilo lá na frente? Ah, Torre de Belém Lembrei Entre a Torre de Belém E o monumento ao Descobrimento São restaurantes E muitos, muitos quiosquezinhos E trailer de lanches De bebidas Achei muito interessante isso Bem, galera Então Estamos saindo aqui Lá, ó A Torre de Belém É Eu acho que já deve ter encerrado O expediente por hoje Lá Do pessoal que trabalha lá Nas visitações Organização e tal Já não estava mais permitido O acesso lá Estamos aqui Visitando, então Esse lugar Que é um ícone Aqui em Portugal Um lugar que Sempre quando passa Alguma propaganda Algo que venha falar De Portugal Sempre que aparece o que? A Torre de Belém Monumento aos Descobrimentos E a gente fica muito feliz, né? Monumentos esses Que são icônicos Aqui em Portugal E eu gostaria de agradecer A todos que Tenham assistido o nosso canal Vendo esse tipo de conteúdo Pra Pra poder até Tá assim Emergindo assim Dentro daquilo que Que nós vivemos Aqui em Portugal, né? Então o nosso canal É isso, gente É um canal Que traz assim As nossas percepções O que a gente acha O que a gente vê Os lugares onde nós vamos Isso chama muita atenção De bastante pessoas E eu fico feliz Quando a gente ajuda Alguém de alguma forma Com os nossos vídeos, né? Então Estamos gravando aqui O nosso dia de hoje Aqui em Portugal Assiste ele aí A quem assistiu ele aí Deixa aquele like Comenta Compartilha Pra deixar o nosso canal Com bastante relevância E alcançar mais pessoas Possíveis Muitas Como eu digo Muitas pessoas Que assistem o nosso canal Não são inscritas Então se inscreve lá Não custa nada É só botar ali No botãozinho Se inscrever Ativa o sininho Que daí você vai receber As notificações Direto no seu e-mail Quando nós liberarmos Um vídeo aqui, né? Então Você será notificado No ato Que a gente liberar um vídeo E não vai perder Nenhum vídeo Ou conteúdo Do nosso canal Muito obrigado A todos que acompanharam até aqui Beijo no coração Queria agradecer mesmo Fui E é rotina Assim tão Tchau